Novos rumores quanto aos filmes da DC que irão sair neste ano de 2022. E olha que vamos ter grandes participações nesses filmes. Vainerd! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou o Vainer e vocês estão? No canal Vainerd, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Sabemos que neste ano vai ter vários filmes que a DC vai lançar aí para nós neste ano de 2022. Já começou logo no início do ano soltando a série que eu gostei pra caramba até aqui no canal. Eu fiz vídeos episódios a episódios, tem até uma playlist. Se você tiver curiosidade, vai lá, assiste esses vídeos que eu falo da série do Pacificador. Gente, que série maravilhosa! É o estilo de série que eu gostaria de ver de outros heróis da DC e até da Marvel também. Não vou mentir, seria interessante mesmo. E que filmes são esses que vão estrear aí no ano de 2022 pela DC? Vamos ter agora já, no mês de março, logo no início do mês, o The Batman. Vamos ter também durante esse ano o Adão Negro. Vamos ter The Flash com uma história linda nas HQs que eu só estou querendo ver mesmo. Como eles vão transportar isso para as telonas, que é o Flashpoint. Esse filme é o que eu estou mais esperando nesse ano. Eu estou com um hype para esse filme que vocês não fazem ideia. E temos rumores de grandes participações dentro desse filme. Lógico que algumas sabemos que irá rolar no filme do Flash, até por conta do Flashpoint, que ele volta para o passado e altera todas as realidades alternativas também. Então, se você quer saber, ficou curioso, inscreve aí no canal primeiro, se você gosta desse conteúdo nerd. Já se inscreveu? Então, tranquilo, vou passar aqui a informação para você. Mas também, não esqueça de deixar o like, para ajudar o engajamento aqui do canal a crescer nas pesquisas aqui da plataforma do YouTube. E agradeço pela sua inscrição. Um dos rumores que assim me deixou estagnado quando eu li, eu parei, tive que ler e ler umas três vezes, é quanto à Liga da Justiça. É isso mesmo, a Liga da Justiça inteira, menos o Ciborgue, vai aparecer no filme do Flash. O Ciborgue é por causa do ator, que ele está brigado com a Warner, a Warner não quer aproveitar o ator para poder fazer o Ciborgue. E quem vai substituir ele no filme vai ser o Caçador de Marte. Então, parece que a Warner está querendo incluir aí, trazer um pouco a Liga da Justiça. Porque vimos que ela também fez uma pequena participação na série do Pacificador, no último episódio. Então, deixa claro isso para nós. Que a Warner, junto aí com a DC, não desistiu da Liga da Justiça nos cinemas. Ai, como eu gosto disso, eu amo isso. E quem irá interpretar o Superman nessa passagem da Liga da Justiça no filme do Flash? Vai ser o Henry Cavill, segundo esse rumor, não terá um outro ator. Então, parece que o Henry Cavill vai continuar interpretando o nosso homem de aço, que eu quero ver tanto ele na tela. Ele, para mim, é a cara do super-homem, pessoal. Se a Warner não gosta, o problema é da Warner, mas deixa o cara participar. Se bobear, ele até faz esse papel de graça para vocês, vocês não estão querendo, Warner. Pô, deixa o cara fazer o Superman, que ele fez muito bem. Ele só não foi muito bem aproveitado nas histórias ali do Batman vs Superman e até ali na Liga da Justiça. É verdade. Bota uma história melhor que vocês conseguem trazer a história, o glamour todo que tem o super-homem. Ainda mais com o Henry Cavill, que atuou muito bem. O Batman, de Michael Keaton, irá estar no filme do Aquaman, o Reino Perdido. Então, já como eu falei de outros rumores aqui da DC, o Michael Keaton, que vai interpretar o Batman, ele já está, então, fazendo outros filmes, como o Batgirl, ele vai estar no Flashpoint e agora no Aquaman. Então, ele que vai substituir o Batman do Ben Affleck, ele vai ser o Batman que vai estar nos futuros filmes da DC. Quem sabe até no futuro filme solo, tirando aí do Robert Pattinson, que é uma história à parte, não está no DCU. É como se fosse uma graphic novel do Robert Pattinson. Então, realmente, como eu falei no outro vazamento, parece que eles vão trazer e vai ficar ali mesmo, interpretando o Batman, vai ser o Michael Keaton. Olha, a DC começou com o Michael Keaton, rodou, rodou vários atores interpretando o Batman e voltou nele. E ele que vai continuar fazendo. Talvez, se não tiver futuros filmes com o Michael Keaton, com o Batman, ele vai ficar fazendo essas participações em alguns filmes aí da DC. Não me diga! Outro rumor que eu fiquei ali embasbacado de boca aberta é que a DC, junto com a Warner, vai trazer o Arqueiro Verde no filme da Canário Negro. Que também iremos contar com o retorno daquele personagem que vimos em Aves de Rapina, a Caçadora. Então, parece que eles já estão querendo trazer outros heróis. Se você for ver, assistiu aquelas animações ali da Liga da Justiça Limited. Então, parece que a Warner já está trabalhando isso aos poucos. Vai começando devagar, para depois fazer essa Liga da Justiça gigante. Se essa for a ideia dele, de montar isso no DCU, Warner, DC, vocês estão de parabéns. E a Gal Gadot irá voltar a fazer o papel da Mulher Maravilha no filme do Shazam, Fúria dos Deuses. Mas não vai ser uma participação grandiosa, de vários minutos ou até de atos. Vai ser uma participação pequena no filme. Mas a Gal Gadot que estará interpretando realmente a Mulher Maravilha. Até aí, tudo bem, dá a entender porque ela é uma deusa dentro do universo da DC. Nada mais correto é ela participar do filme de Shazam, que são deuses ali também. Então, pessoal, esses são os rumores. Espero que vários deles, principalmente do Henry Quebro, seja verdade. E se você gostou dessa notícia e informação, desce o dedo no like aí para nos ajudar no engajamento aqui dentro da plataforma do YouTube. Gostou dessa informação também? Quer continuar recebendo esses tipos de notícias, nerds e informações? Inscreva-se no canal, torne-se inscrito aqui da comunidade do canal Vai Nerd, porque de fato a sua inscrição vai ajudar muito esse canal a crescer na plataforma do YouTube. Agora eu vou deixar dois cards aqui para vocês, refrente um deles aos outros rumores que eu informei aqui no canal dos filmes da DC. Vai lá, se for curioso, clica lá no like, deixa um comentário também. E vejo vocês no próximo vídeo. Vai, nerd!